Música 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 Pouquíssimas famílias controlam quase 90% da comunicação que circula em grande parte do Brasil e esse ato na frente da Globo tem esse simbolismo é um ato contra o monopólio das comunicações a gente quer fazer uma reforma agrária do ar brasileiro quer dividir o espaço que hoje é ocupado quase que exclusivamente por emissoras comerciais com emissoras públicas e emissoras comunitárias são várias organizações relacionadas ao direito à comunicação organizações de camponeses, enfim, o MST, o CMI, o Intervozes, o FNDC tem várias organizações aqui que há muito tempo batalham pela democratização das comunicações a gente está pedindo também a revogação imediata das concessões de TV e rádio dos senadores e deputados que hoje são radiodifusores porque o artigo 54 da Constituição proíbe que senadores e deputados sejam radiodifusores entretanto a família Sarney é retransmissora da Globo no Maranhão o Collor é retransmissor da Globo em Alagoas Jader Barbalho é retransmissor da Bandeirantes no Pará enfim, existem vários senadores e deputados que flagrantemente descumprem a lei a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura a manifestação para fazer a crítica a essa mídia altamente concentrada e altamente manipuladora está se fazendo na Globo porque a Globo é a expressão maior desse oligopólio e a ideia é defender que no Brasil tem a urgência da democratização dos meios de comunicação nesse sentido tem a urgência desse projeto de lei de iniciativa popular por uma mídia mais democrática no Brasil, mais plural, com mais diversidade com mais respeito às regiões com menos homofobia, menos ódio, menos violência a gente já está quase chegando aqui na central da Globo aqui em São Paulo há boatos que a tropa de choque está esperando a gente logo ali já tem uma galera ali com a faixa ali somos mulheres e não mercadoria abaixo da Rede Globo, olha que maravilha a gente já está chegando aqui em São Paulo o que a senhora está fazendo aqui que não está vendo a novela? imagina, novela, isso não é importante para nós o importante é fazer mudança nesse país nós estamos na luta há muitos anos por melhores condições de vida para a gente alcançar a nossa democracia plena portanto a novela não é importante para nós nesse momento e aí, o pessoal está contra a Aguia de Globo vocês estão fazendo o que aqui que não estão vendo a novela, hein? eu não gosto de novela não gosta de novela, mais uma você também não gosta de novela? odeio novela você adora novela? não, odeio a Rede Globo está fodida mesmo Ei, Globo, vai tomar no cu! Ei, Globo, vai tomar no cu! o que o Arnaldo Jabor diria para você numa hora dessa aqui ou o que você diria para ele? ele diria assim olha canalhas, vocês querem que eu perca meu emprego? quem vai pagar o meu salário se não for com essa corrupção mandada para as ilhas fiscais lá, para o paraíso fiscal? ele diria isso e você diria o que para ele? olha, eu diria para ele procurar outro emprego, né? porque está na hora já maravilha, Arnaldo Jabor tem que procurar outro emprego, mano a população está pedindo você está vindo do trampo, está indo trabalhar, está indo para casa, como é que é? eu estou indo para casa agora o que você está achando disso aqui, mano? o que é isso? o que está acontecendo aqui? pelo que estou escutando aqui é porque a mídia é a potência muito forte é onde que a gente perde muito espaço e muita coisa logicamente por conta da mídia eu acho que a galera está fazendo uma coisa muito bonita mesmo então nós estamos aqui para denunciar o papel da Globo na história do Brasil e nesse momento atual contra as mudanças progressistas e também para cobrar a democratização dos meios de comunicação porque chegou a hora que os jovens estão na rua e querem mudar o sistema de comunicação no Brasil aqui é na web é mídia independente entrevistando mídia independente aqui é outra fita, mano qual é a expectativa aí? como é que vocês estão desenvolvendo? você está sozinho com esse celular aí os caras vão com o celular aqui transmitindo online ao vivo mídia ninja pós-tv certo? é isso aí a gente foi desenvolvendo tecnologias de transmissão ao vivo de postagem de fotos em tempo real então hoje o ninja consegue estar em diversas regiões do país fazendo essa cobertura integrada e com as pessoas participando mandando sugestões também do que tem que ser perguntado a gente tem diversos tipos de estrutura tem essa que eu estou usando que é um celular conectado a uma mochila fazendo transmissão ao vivo pela internet mas também tem a galera que fica tirando foto descarregando, tratando e postando em tempo real a gente tem um carrinho Rosa Choque também que acabou de ser ligado que é uma estrutura também de transmissões ao vivo mas também serve para tocar músicas para ser mais um um meio de mobilizar as pessoas e de manter a alegria em alta na rua e é isso que a gente quer a rua é livre para a gente poder dançar e ocupar da melhor forma e aqui a galera está na contenção os gambés estão vindo lá atrás ali na moral e a galera está segurando aqui porque não pode confiar sabe como é que é ali é a Rede Globo de São Paulo Arnaldo Jabor manda um beijo para nós espero que eles estejam vindo e dê crédito para a gente porque a festa é toda para eles eu acho que esse ato reflete um pouco o momento do país as pessoas estão querendo discutir as instituições que de certa forma tem poder e fazem mal ao povo e a Rede Globo talvez seja a principal dela isso que está acontecendo aqui em São Paulo está acontecendo em vários estados do Brasil e nessa semana por coincidência se descobriu que a Globo deve um papagaio se atualizado de 1,5 bilhão de reais que ela não pagou ao fisco então a empresa é sonegadora quem sonega imposto sonega educação sonega saúde sonega cultura para o povo eu acho que essa manifestação também tem esse sentido será que vai passar no jornal da Globo essa fita? será que vai passar no jornal da Globo? eu acho que não, hein? tem um grupo de cerca de 400 manifestantes que está fazendo neste momento um protesto aqui tinha um logo da Globo escrito Rede Globo parará, parará os caras tiraram o bagulho porque não querem participar da nossa festa imagina só está encerrando essa noite linda a manifestação contra a Globo a manifestação que a gente inaugurou a ponte jornalista Vladimir Herzog foi do caralho foda-se a Rede Globo aqui é o Rogério Pichotti que fez o microfone fez câmera aí com a câmera agora está o Webner Thiago que fez assistência e também fez câmera e ali do ladinho está a Carol Otsuka que também fez microfone e fez a produção e aí com o som e aí com o som